Abre o cofre! Não sei qual é o código! Dá-o sinal! Desparar! Gostas da minha ideia? Eu acho que as miúdas estão doidas por ti. Não, são só doidas. Não tem nada a ver com isso. Toma lá. Foi uma atuação brilhante. Parece que hoje não jantamos. O que é que nós fazemos? Para onde é que vamos? Podemos ficar com o Worm? A minha avó tornou-se rainha. E agora tenho parentes que nunca ouvi falar. Vou para as montanhas. Boas tardes. Ei! Ninguém te ensinou a bater à porta. Chama-se Pedra dos Desejos. Ando à procura dela há imenso tempo. Tu devias passar mais tempo na biblioteca a investigar. A sério? Vocês têm uma biblioteca? Claro que temos. Somos trolls, não somos doentes e outros trolls. Pedra! Pedra, eu vou tirar-te aí. Aguenta! Quando a primeira estrela no horizonte puderes ver, o meu reinado na terra voltará a nascer. Alguém pode explicar-me o que se passa aqui? Por que é que tu estás tão fria? Ele está tão quente e eu estou tão confuso. Se não nos encontrarmos em breve, o mundo inteiro ficará em chamas. Ai, mãezinha, o Apacalipse vem aí! Snow, a Pedra dos Desejos Eu cá sou tipo o Mestre Zen Brevemente no Cinema